Eu chamava o Gustavo Uribe aqui. Uribe, mais cedo você estava desenvolvendo uma apuração, me lembro até que você comentou conosco na CNN Rádio, a inicial que você já tinha acolhido, que Geraldo Alckmin está sinalizando aí que se for da preferência dele, ele prefere não assumir cargo ministerial. Faria o que então? Seria vice-presidente, que já é um encargo muito grande de Sidney Rezende. Eu esqueci desse detalhe, Uribe. Só isso. A gente pode ver a Milton Mourão, que muitas vezes teve de assumir o comando do país. Porque a questão é que Luiz Inácio Lada Silva, nas conversas que ele tem tido, e até publicamente, ele tem falado que no primeiro ano ele quer viajar muito para o exterior, retomar os contatos com a Ásia, com a África e também com a União Europeia. E que por isso quem vai cuidar da lojinha é Geraldo Alckmin. Então Geraldo Alckmin tem dito nos bastidores que preferem, neste primeiro momento, ficar apenas como vice-presidente da República, negociando com alguns setores que têm um pouco mais de resistência à Lula. Mercado financeiro e agronegócio. Geraldo Alckmin já foi escalado por dirigentes petistas para uma infinidade de ministérios. Tem mais Geraldo Alckmin ministérios do que pastas na esplanada dos ministérios. Tem economia, indústria, agricultura e até mesmo Ministério da Defesa. Então o objetivo dele é cuidar da lojinha. Tem dirigentes petistas que defendem que para Geraldo Alckmin continuar na vice-presidência e poder ter uma função adicional, que fosse recriada a Secretaria de Relações Institucionais. Que é aquela primeira porta de contato com movimentos sociais, com parlamentares e até mesmo com setores econômicos da sociedade. E que ele podia fazer essa mediação, já que era a Secretaria de Relações Institucionais que ficava à frente do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que será reabilitado pelo ex-presidente Lula. Há também uma questão que é estar presente no Palácio do Planalto. A gente chama da cozinha do Palácio do Planalto, que são aquelas pastas que ficam no quarto andar, acima do gabinete presidencial. Casa Civil, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional e Secretaria Geral. Fica um lance de escadas do gabinete presidencial, apenas descendo um lance de escadas. E que para Geraldo Alckmin seria melhor estar despachando na vice-presidência e na sede administrativa do Poder Executivo, porque você pode ter um pouquinho mais de proximidade ao presidente e ascendência em decisões que são estratégicas para o país. Então, Geraldo Alckmin, nesse primeiro momento, quer apenas ser vice-presidente da República. Se ele, claro, for chamado para alguma pasta, para contornar algum quadro de dificuldades, ele não demonstrou resistências em aceitar.